Tudo passou e eu nem vi Tudo ficar pra trás Se ainda é tempo eu não sei Nem sei se eu sou capaz Quando a gente sai Fico um gosto de ter Pergunto se é possível ser colhido nessa vida E conquistar as coisas que eu quero mais Como será viver Se nada é melhor que você Como será viver Se nada é melhor Que você Tudo passou e eu nem vi Tudo ficar pra trás Garoto eu nem sei quem sou Você se acha demais Já não há sorte sem fim Tem que correr atrás Mais, mais, mais Tem que encontrar a dor Se não, tanto faz Há uma sorte em ser Filho de quem eu sou Junto de quem serei Eu quero um filho, amor Quando a gente sai Fico um gosto de ter O sol nem o mar farão perceber Fico um gosto de ter O sol nem o mar farão perceber Fico um gosto de ter E tudo roda Quando eu bebo E mesmo sóbrio Eu percebo que não para Será que eu aguento mais? Como será viver Se nada é melhor Que você Como será viver Se nada é melhor Que você Como será viver Se nada é melhor Se nada é melhor Que você Como será viver Se nada é melhor Que você Que você Se nada é melhor